Barraga na batida, isso é o D.R. e minha babá Vamos entrar na mente dela Cego abusado Final de semana chegou, tive que arrumar o destino A novinha me ligou, disse pra ficar no sigilo E é claro que eu vou, já tá tudo esquematizado Depois da baladinha te levo pro meu barraco Bala pra caraca, eu não recebo a barra Desce do linguadão, sobe do linguadão Vai, desce do linguadão, vai Desce do linguadão, sobe do linguadão Vai passando a língua do saco, batendo a bunda no chão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Final de semana chegou, tive que arrumar o destino A novinha me ligou, disse pra ficar no sigilo E é claro que eu vou, já tá tudo esquematizado Depois da baladinha te levo pro meu barraco Bala pra caraca, eu não recebo a barra Desce do linguadão, sobe do linguadão Vai, desce do linguadão, sobe do linguadão Vai, desce do linguadão, sobe do linguadão Vai passando a língua do saco, batendo a bunda no chão DJ Felipson, o melhor do som automotivo Tchau, tchau